Todos os ingressos para Brasil e Equador, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foram vendidos. A torcida vai lotar o estádio Couto Pereira na sexta-feira e fazer uma grande festa, certamente. O Edson Tomaz acompanhou o treino de hoje e traz as informações. O técnico Dorival Júnior começa a definir a seleção já nesta quarta-feira, com trabalhos técnicos táticos no CT do Caju. Até agora, o treinador da seleção brasileira, com trabalhos mais físicos, regenerativos e ontem, já com todos os jogadores convocados à disposição. A tendência é que o Edson, novamente, seja o goleiro titular da seleção brasileira. O Bruno Guimarães pode ganhar a condição de titular no meio-campo e o Brasil pode ter três atacantes, sim. Henrique Vinícius Júnior e também o Rodrigo, uma possibilidade da utilização também do Estevão. Hoje, Dorival Júnior, no CT do Caju, a tarde, começa com estas definições. Seleção brasileira que também teve definido a numeração dos jogadores. O Brasil que precisa voltar a vencer. Hoje é sexto colocado, não vence a quatro partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Equador, 10 da noite, no Couto Pereira. Todos os ingressos já vendidos, divulgação oficial, inclusive, por parte da CBF. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba acabou sendo derrotado pelo Guarani em Campinas, num jogo em que o time foi muito mal ontem. Tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu empatar no segundo tempo, no início, e depois do gol do Guarani, o segundo, Curitiba se perdeu, jogou muito mal. Fez uma partida abaixo das últimas três, quando venceu fora de casa e venceu o último jogo contra o Havaí. Curitiba poderia estar hoje a três pontos do G4, mas, novamente, permanece com seis pontos de distância. A próxima partida do Curitiba será no domingo, também no Couto Pereira, contra o líder, o novo Horizontino.